É Norat ou Norat? Norat. Vitor Norat. Sonora Vitor Norat, ele é um violão igual. Vitor, conta um pouco pra gente dessa história de ter entrado na banda, de ter criado a banda junto aí com o Cris. Então, quando eu conheci o Cris, eu tava voltando do Rio, ele tinha feito uma faculdade lá, cinema, ele tava me satisfaz. Quando eu gostei da faculdade, eu voltei e cheguei aqui, encontrei com ele. Eu tava querendo trabalhar com música e, coincidentemente, encontrei com ele que curtia mais ou menos o mesmo estilo que eu. E aí a gente começou, eu e ele, sozinhos. Nós éramos o Samba Rock Clube desde o início. Já começamos, só que era só nós dois. Aí, enfim, aí depois começou a agregar um monte de gente e a gente foi mantendo o nome. A gente só mudou o rock, do Samba Rock, a gente fez uma identidade. Botamos uma coisa mais brasileira, assim, mas só nossa, né? Mais particular, que é com o que eu é. E é isso. O nome é representando o Samba Rock mesmo, é uma responsabilidade, né? Muito grande pra gente. Porque o Samba Rock Clube já tá no nome, já tá na bucha, já falou, é a gente. E é isso aí, a gente procura sempre representar esse nome, essa bicha, essa canina. Tá ok, obrigada. De nada.